Ano novo tá chegando! Me diz, você tem alguma superstição pra hora da virada? Tem aquela de usar roupa vermelha pra atrair o novo amor, tem gente que vai pra praia pular ondinha, outro dia me contaram uma boa, é comer uma colher de lentilha pra atrair dinheiro. Será? Eu odeio lentilha. Se você não quer depender de simpatia, pra começar o ano novo com o pé direito, pode deixar que eu vou te mostrar onde vai ser o réveillon mais animado do Brasil. Já tô até de branco. Vai ser aqui, no estacionamento do Serra Dourada, onde vai acontecer a festa réveillon 2018, organizada pelo governo de Goiás. O pessoal já tá trabalhando a todo vapor ali, ó. Se liga na programação, às 8 da noite, artistas goianos sobem ao palco pra começar a festa. 10 e meia da noite tem o show da dupla Chitãozinho e Chororó. Pensa nos clássicos, que não termina por aí. Ainda rola a tradicional contagem regressiva, queima de fogos e depois tem show do Fala Mansa. Lembrando que a entrada é franca. E pra saber todos os detalhes, é só acessar as redes sociais do governo de Goiás. Valeu!